Boa tarde pessoal, só alegria em 16 horas e 30 minutos, dia 1º de outubro de 2015 Acabei de abastecer o caminhão, vou fazer o checklist, entregar o caminhão e vou entrar em férias O caminhão não para, o caminhão continua rodando, o outro motorista pega até eu voltar Também não serido por menos né, o cara, o caminhão fica parado aí tantos dias sem lucrar Não tem como né Vou sair, estamos aqui em São José dos Pinhaes do Paraná Perto, atrás do aeroporto Estamos aqui na firma né, praticamente Vou dar baixa lá nas férias, só alegria, férias Dá um abraço para a galera aí galera, dá um tempo aí, agora vou botar em casa lá e tal Mas eu vou, primeiros dias aí eu vou dar uma atenção lá em casa no barraco aí, que faz 30 dias que eu estou fora praticamente Daí então, mas sempre estou postando alguns vídeos aí no Youtube, na medida do possível aí, beleza? Não vou deixar sem sozinho aí não Amanhã às 18 horas e 30 minutos eu embarco lá para São Paulo Vou, amanhã não é um sábado Eu vou lá para o programa da Eliane para domingo né, depois das 15 horas que começa o programa dela Ah, eu vou lá, aquele vídeo lá de humor, brincadeira, com certeza é só uma coisa de alguns segundos né, não dá muito Depende né, se vocês segurar o ibope lá, ele segura o jeito do palco né, se não não né Aí vai depender do... A televisão funciona assim Deu ibope, ele segura o que tiver no ar Não deu ibope... Na linha, na pipa Então, vou a sábado, vou embarcar aqui no aeroporto São José dos Pinhais O aeroporto Afonso Pedro, 18h38, parece até 19h40, deve estar lá em São Paulo, é uma horinha e pouquinho de voo Daí vou ficar no hotel, de sábado para domingo O pessoal vai buscar no aeroporto, a produção, vai buscar no aeroporto, vai levar depois Vou ficar no hotel lá na rua Augusta, São Paulo mesmo, capital, centro E de lá depois que for feita a apresentação lá no programa, eles mesmos vão levar a gente lá para o aeroporto Só que daí eu vou... Vou vim de Guarulhos né, às 23h de pouco da noite Chegar aqui em Curitiba meia noite e pouquinho Eu vou pela Gol e venho pela TAM Vou para São Paulo pela Gol e venho pela TAM Vamos lá é, vamos dar audiência lá Vou fechar o bebê agora, o boletim de viagem e vamos para casa Hoje eu vim só depois do almoço aqui na firma, não vim de manhã Amanhã eu já quero ver se eu informo amanhã Não sei também quantos dias que eu vou dar festa, vou pegar só 20, só vou pegar os 30 E ainda Só com um cavalinho aqui Tem um guincho perto quase da estação Quem conhece aqui a região do Conturo Norte, aqui em São José Riais Lá perto daquela estação de tratamento de água Está uns 6km de tempo a frente Os caras estão tirando um resto de carga que está no meio do canteiro Vai ter uns 30km de fila aqui Por que a gente não deixa isso para tirar no sábado, ou no domingo, ou de madrugada Não, estão tirando agora lá Meia dúzia de chapa de aço que está no meio do canteiro Não está na pista, não está incomodando Os caras trancaram uma pista Está funcionando uma só pista Esse horário é extremo de movimentação de veículo no contorno Os caras fizeram isso aí, está com uns 30km de fila Ninguém está nem aí, lá não tem turista, não tem nada Simplesmente está lá um guindaste trancando uma faixa de uma pista Com uma meia dúzia de cone E os caras fazendo aquilo ali Trancando tudo Estourar aqui na empresa Já me falaram por que eles não arrumam essa estradinha aqui Essa estrada aqui, para efeitos Ela só vai até aqui Depois daqui para lá, ela é tipo meio clandestina Os caras abriram uma estrada aqui Ela vem até aqui só Que é Francisco Alves de Lima Daqui para lá, foi feito por conta disso aqui É clandestina essa estradinha Então não se pode desfaltar Não se pode nada Talvez futuramente O DR faça vias locais aí, né Marginais E arrume aí Mas é A princípio essa Essa ruazinha aqui não existe Eu acredito que não, né Não sei Me falaram se eu estiver errado Estou vendendo o peixe que eu comprei Vou fechar o peixinho aqui agora, né? Eu acho jovem aqui Aquelas juntas vou fechar meu bebê que vai entrar de ferro tem que entregar tudo aí sim, tem as catracas vou encostar ali para a bacia de ar oi, tem que ir para a bacia de ar você está aqui? é? não precisa eu vou deixar a acelha 17 final Vai vestir domingo na ilha Vou botar lá Vou botar aqui